É o Jefe de PL Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não, minha mulher não deixa não Vou não, minha mulher não deixa não Vou não, minha mulher não deixa não Não quer por quê, não quer fumar, não quer por quê Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não Não, quero não, quero não, quero não, quero não